O poder, Senhor, manda já o seu poder Senhor, manda já o seu poder E batiza cada um Senhor, Senhor Senhor, manda já o seu poder Senhor, manda já o seu poder Senhor, mas já não se ocorre Eu atingi a cada um Eu atingi a cada um Aleluia! Você que quer ouvir a voz de Deus aqui neste lugar, né? Aleluia! Ele sonar a rede é um veículo, um canal de bênção Amém, Aleluia? E ela tem que conversar nesta noite Com seus ouvintes saturados A voz do Espírito Santo Eu creio que Deus já falou no seu coração, hein? Agora depende de mim de você Com toda a reverência e obediência Vamos estar atentos, irmão A voz do Espírito Santo, Aleluia A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz nas igrejas, né? Mas é mais um coração, né, irmão? Aleluia! Senhor nosso Deus, nosso Pai Te louvamos pela Tua presença Agora neste momento muito importante da Tua Palavra Fala conosco, Senhor Em nome de Jesus Aleluia! Usa-se a Tua filha nesta noite É a Tua filha nesta noite E se manda lá sì